Fala Paulo, conversei na manhã de hoje com o técnico Adilson Teodoro e um dos assuntos foi o atual momento do Rio Claro. São três jogos sem derrota, mas duas partidas com empate e sem gols aqui no Chimitão. Se a gente for analisar pelos dois lados, vamos dizer assim, né? Analisar que não perdeu em casa ainda, analisar que vem de três jogos também sem perder, né? É bacana, só que a gente sabe que o campeonato está embolado, a gente precisa pontuar, a gente precisa ganhar. Jogando em casa, a gente tem mais quatro jogos em casa, a gente precisa ganhar os jogos. E com certeza a gente somando essas vitórias em casa, a gente classifica. Outro ponto do nosso bate-papo foi sobre o treino de hoje. O tempo essa semana não colaborou muito e por isso, mesmo na véspera do jogo, a equipe veio a campo acertar alguns detalhes. Foi uma semana que a gente tentou tirar o proveito máximo dos caras. E a gente ajustar um pouquinho do posicionamento ainda, né? Como a gente não conseguiu treinar na quarta-feira no campo por causa da chuva, a gente hoje, a gente define algumas situações de bola parada também. É mais fazer o ajustes, né? Conversar bastante, a gente já conversou, mostrou vídeo do adversário, estudamos o adversário durante a semana. E eles têm esse entendimento de colocar em prática daquilo que viram e aquilo que a gente treinou. Paulo, novidade por aqui. O comandante vai contar com a volta de algumas peças importantes. Vamos ver o que ele achou disso. Boré volta, Jussandro volta, Jefinho volta, Matheus Lucas saiu no intervalo também do jogo passado, volta também. Então a gente tem opções e vamos ter uma troca ou outra ali no time titular. Falamos também sobre o próximo adversário. São Bento é a atual vice-lanterna da competição e venceu apenas uma partida até aqui. A gente enfrenta os adversários e estão lá embaixo, é difícil porque às vezes eles vêm por uma bola, às vezes eles vêm sem aquela preocupação, já sabem que já estão em uma situação difícil, os caras vêm meio que sem responsabilidade. A gente precisa assimilar bem o jogo, a gente precisa fazer acontecer bem o jogo. E ter essa sabedoria de jogar esse jogo, né? Ter a paciência de ficar com a bola, procurar o gol e fazer o gol que eu acho que é o nosso objetivo maior. É isso, o jogo é amanhã, às três horas da tarde aqui no Chimitão. Eu, Gustavo Negreto e Marco Júnior estaremos nessa e traremos a reportagem completa no Acorda e também no Rio Claro Notícias da próxima segunda-feira.